Por experiência própria, o simulador passa a sensação quase que real, é como se você estivesse realmente na cabine de um caminhão. Motoristas profissionais, ou mesmo aqueles que começam a trilhar o seu caminho agora, têm oportunidade de simular viagens nos mais variados terrenos e veículos. Dessa forma, aprende a ter uma direção defensiva e correta ao pegar a estrada. O simulador de direção do Cesenat é um simulador de imersão que lhe traz a condição de você vivenciar a prática do dia a dia como se fosse um veículo padrão, um veículo normal, digamos assim. Esse equipamento, a situação que eu posso escolher o tipo de veículo. Então nós temos caminhões, tocos, trucados, bitruque, nós temos carreta LS, bitrem, tritrem. Nós conseguimos colocar o nível de carga de cada veículo, 50%, 25%, 75%. Nós temos a prática de veículos de passageiros também, seja um ônibus pequeno para uma empresa que tenha o transporte de funcionários. Nós temos empresas que tenham articulado, biarticulado. Então digamos que o simulador do Cesenat, ele traz essa condição de um treinamento efetivo. O equipamento serve até como uma reciclagem, até para os motoristas mais experientes. Contribui para praticar uma direção mais segura. Aqui o pessoal procura praticar direção defensiva através dos números que nós tivemos aqui hoje. 238 acidentes no centro de Pato Branco, 28 atropelamentos. E nós tivemos 38 milhões de custos para o SUS o ano passado. Então aqui você trabalha essa parte de direção defensiva, parte de condução econômica e principalmente o comportamento do condutor. Note que ele é um veículo padrão como qualquer outro. Então aqui a gente trabalha o comportamento do condutor. O Adriano é motorista profissional há mais de 20 anos e faz agora a sua condução pelo simulador. Eu vou bater um papinho com ele, para tentar não tirar a distração dele enquanto dirige. Adriano, a sensação que se tem já com 20 anos de estrada, é muito semelhante da que se tem no caminhão? É muito semelhante. Uma dificuldade inicial aqui foi a sensibilidade do volante, mas depois que você pega aqui o jeito, a sensação que você tem é que realmente tem aqui uns alavancos aqui na pista e parece que você está numa situação real mesmo. O que se nota, o que se dá para se de repente assemelhar-se com a condução normal, de viagens que já se fez? Muita coisa dá para se corrigir aqui. Alguma situação que de repente você nem percebia que tinha de manias, vamos dizer assim, que foi percebido aqui, Adriano? Pois é, depois o instrutor ali vai me passar o que eu cometi de errado, que tal que eu estou com algumas infrações ali. E a princípio eu só sei que eu ultrapassei a velocidade permitida em um momento ali e o restante eu não sei ainda o que foi. Durante a simulação, os erros vão sendo computados. Qualquer erro de condução, qualquer infração que ele comete está sendo registrado. Que ele comete está sendo registrado. Então tudo isso vai ser emitido através de um relatório para que o empregador, até o condutor, entenda que ele não está percebendo aqui. Como você mesmo, né Jonas? Estava trabalhando, teve alguns erros de condução que não percebeu. Mas ao final você consegue ter uma leitura dos seus erros de condução.